Ora viva, cá estamos nós para mais um fucking rebuild Desta vez estamos aqui em Inglaterra com o Nottingham Forest Recém promovido à Premier League Aqui também já está promovido na Premier League Já estamos em 2022 para a nova época Saquei base dados já com os resultados quase todos Tive que fazer os últimos jogos porque Meio que não dava dinheiro nenhum se começasse logo em Junho E era impossível Era impossível Sobreviver com a equipa do Nottingham Forest sem contratações É completamente impossível Portanto, fiz os últimos jogos Fui promovido na mesma pelo playoff Foi igual Very nice, very good, yes Estamos então na Premier League Juntamente com o Fulham e com o Boardmouth Também subiram E desceram as equipas normais O Boardley e o Norwich e o Bottom Portanto está fixe Está fixe, está fixe Portanto, deram-nos 30 milhões Dos quais já gastei Já gastei, não é? E gastei exatamente em quem? No Junior Firpo, basicamente Só que sim Uau, ok Até agora, não é? Até agora Acho que estão para aqui umas contratações Em vias de... Exatamente Talos Magno Está para vir Com o Shelly não vem Acho eu Este Larsen é que é Este Larsen é saída Portanto, o que é que nós vamos buscar? Junior Firpo do Leeds Por 725 Que vai aos 9 Acho que deve ser prestações Ou prémios Ou qualquer merda Pá, defesa esquerda Very nice Very nice 25 anos Good shit Good shit E depois 3 contratações livres O Joe Rothwell Que é muito bom Caralho E a custo zero É uma pechincha completa Aqui vindo do Blackburn Portanto, espetacular Jack Robinson do Sheffield Defesa central 28 anos Também Qualidade Qualidade E o Fujimoto do Gil Vicente Aqui os japoneses de 23 anos Também Uma excelente opção Também a custo zero Portanto Espetacular Vendas não houve nada de jeito E, portanto, é isso Portanto, a direção quer Lutar arduamente contra a descida É, pronto Faz sentido Quarta eliminatória da FA Cup Terceira eliminatória da Carabao Cup Portanto, é ganhar a primeira eliminatória E aqui também ganhar a primeira eliminatória Premier League Acho que não nos dão grande hipótese Não Estamos fucking Último Último Odd 1000 Odd 1000 para ser campeão Também é foda Nunca na vida Ia acontecer já Portanto É Vamos jogar 4-3-3 Não há Está aqui meio Quem é que vai jogar aqui? Em princípio, se calhar o Cafu Aqui Assim Assim Ainda falta muito Estamos em 6 de Julho Ainda vai haver muita mudança Mas pronto Vamos ter O objetivo Será sobreviver Não descer a divisão Vai ser complicado Vai ser Muito complicado mesmo Mas pronto Vamos ver então O final da época E ver se conseguimos sobreviver ou não Se não era um bocado fodido Descer já Mas Vamos lá ver Cá estamos nós Reforços então Contratação da época Paulo Oliveira Yes Paulo Oliveira 6 minutos e meio Vindo do Braga Fez 23 jogos Marcou 2 golos Pontuação média de 7-13-13 Not bad E depois o Joe Rothwell 36 jogos 3 golos 5 assistências 7-0-5 Malquite Vamos jogar o Malquite Do Napoli Também O lateral direito Também excelente Não tínhamos nenhum jeito Agora temos 36 jogos 6 assistências 6-99 Talos Magno Acabou mesmo por vir Marcou 14 golos E fez 4 assistências Em 37 jogos A pontuação foi abaixo de 7 Foi tudo abaixo de 7 Da partida aqui Jesus fucking Christ Fujimoto Fez 31 jogos 3 golos 6 assistências Mavididi Mavididi Aqui o nosso ponta de lança Desta época Principalmente porque é inglês Que é sempre útil para a inscrição 7-0-5 Vindo do Dijon 36 jogos 10 golos 4 assistências Depois vamos jogar também O Etienne Green Guarda-redes Também inglês Também vindo da liga francesa Aliás ele veio do Mavididi E veio do Montpellier Não veio do Dijon 6-85 33 jogos Firpe 39 jogos 1 assistência 6.8 Schneiderlin veio a custo zero Era jogador livre Portanto Aqui o francês Experiante 33 anos Pá É Fez Jogou 42 jogos Jogou muito Muito jogo mesmo 1 golo 3 assistências 6-75 Lincoln do Santa Clara Yes Foi buscar o Lincoln do Santa Clara Fez 23 jogos 4 golos 4 assistências O Jack Robinson 16 jogos E Aqui José Gragera Gragera Contratámos No entanto Não Rejeitaram Licença de trabalho Portanto Fuck Não jogou Não Jogou o único jogo Porque não pode ser inscrito Porque não tem licença de trabalho Fuck's sake Enfim Mas pronto Vamos então ver aqui Resultados da época Isto só jogar pelas classificações Foi um struggle Mas vamos lá ver Ai Jesus Sobevivemos Caralho O Leicester desceu Foda-se Leicester Leicester Fulham E Crystal Palace Desce em divisão Nottingham Forest Por 3 pontos Safá-me-nos Caralho Ganhámos 9 jogos Empatámos 10 Perdemos 19 Uma diferença de golos De menos 13 Caralho Menos 46 Nem é pau O Bordenhof A nossa frente Com pior diferença de golos Ninho Castle também Everton também Caputa Liverpool campeão Com os mesmos pontos Que o City Chelsea 3º United Caralho Leicester ficou em 6º Nossa Surpresa da época Yeah Surpresa da época Leicester em 6º What the fuck Pá Estádio quase cheio Melhor marcador Foi o Tales Magno Começá Uau Começámos aqui Dar o Estouro 4-0 no Brighton Não é que acabou o Brighton Em décimo Foda-se É sempre em décimo Esses gajos E depois Não ganhámos até Wolves Ganhámos ao Fulham Ganhámos ao Newcastle Ganhámos ao City Fora My God Que resultado Mas Ih Caralho Tanta derrota 4-0 no Crystal Palace 1-0 no West Ham Aston Villa-Bornh Que a puta Vámos 4-0 Do Liverpool Empatámos com o United Fora devemos ter perdido Empatámos 3-3 Holy fuck É Sobrevivemos Era o objetivo Era isto Uma más rasquinha É fake up Chegamos à quinta Iluminatória O objetivo Era a quarta Mesmo assim Foda-se Fomos eliminados Pelo Swansea Foi um bocado Merdoso Passámos contra o Millwall No prolongamento What the fuck Aí Dizimámos o Millwall Enfim 3-0 no Wigan Depois E depois perdemos Com o Swansea Que devíamos ter ganho Este jogo Nunca na vida Devíamos ter sido Eliminados Pelo Swansea Carabao Cup Fomos eliminados Logo Pelo Newcastle O Newcastle É fudeu É fudeu Mas pronto Menos para recordar Minha vitória 4-0 no Brighton Jogo para recordar 3-0 no Fulham Gol da época O Rothwell No jogo com o Brighton Isso A reputação subiu já What the fuck Ok Giro Reputação aumentou 3 estrelas e meia Patrocínio 25 milhões 110 milhões Tipo A Premier League É incêna Em termos de Receitas televisivas 110 milhões 2 milhões de hospedagem 9 milhões De prémios monetários De competições 1 milhão e meio Quase De vendas E coisa e tal Lincoln é o mais popular Fujimoto Mabididi Rothwell E Tales Magno Tudo com traduções Desta época Tudo jogadores novos Espetacular Equipa do ano então Etienne Green Firpo Paulo Oliveira Joe Worrell Malquich Schneiderlin Rothwell Yates Magno Johnson E Mabididi Caralho O Lincoln nem sequer fez aqui Parte da equipa Da época What the fuck Portanto o melhor marcador Foi o Tales Magno Com 14 golos Brennan Johnson Fez 8 assistências 4 vezes Aumento o jogo Para o Joe Worrell Melhor classificação média 9 amarelos Goleador mais jovem 20 anos Não é assim tão novo Mas ok 5 jogos Sem sofrer golos Do Etienne Green Não é mal Para uma equipa Que Quase Meio que Meio que Né Ficámos aqui Mesmo Pertinho De descer De Bruyne Melhor marcador Com 23 golos Quem é que Quem é que vai subir Ainda não houve ali o playoff Burnley Norwich E é entre o Sheffield E o Blackburn Caralho O Luton desceu What the fuck O Luton na época passada Né Nesta época Na vida real Teve nos playoffs Ou lá perto Não acho Teve nos playoffs E aqui desceu Na segunda época Aliás Aqui no jogo Chegou a final Contra nós Portanto Nós subimos Vencendo a final Dos playoffs Contra o Luton Town E eles agora Desceram divisão Jesus Já agora Ver aqui Barnsley Sheffield Wednesday E Charlton O Sunderland Está para aqui Não está Está Décimo quarto Ok Ok Giro Bacano Pronto Ok Nice Acho que ainda não nos deram Orçamento Mas devemos Receber bastante dinheiro Agora Espero eu Espero eu ter bastante dinheiro Que é para agora Agora é que começa Verdadeiramente o reveal Esta primeira época Era mais Era tentar não descer Conseguimos Conseguimos não descer Meia arrasca Mas Tranquilo O que interessa É que estamos cá para o ano Agora A partir daqui Temos que ir a subir Na classificação Portanto Próxima época Quero Pelo menos aqui Metade Metade da tabela Não ficar à rasca Para não descer Conseguir Uma campanha segura De uma equipa Meio da tabela Metade superior Seria espetacular Top 7 Maravilha Top 4 Impossível Posso ser Nunca na vida Talvez na Quarta Quinta época Mas Mesmo assim Complicado Mas pronto Sucesso Não descemos É o que interessa Próxima época Investir aqui Não é? Vamos ter dinheiro Para caralho Isto é a Premier League Tipo Aí ia bem 51 milhões Não sei se está confirmado O orçamento Está aqui a dizer Que é 51 milhões Se for 51 milhões Disney é autêntica E depois 67 E depois 84 Premier League é outro nível Premier League é outro fucking nível Espetáculo Primeira vez que vejo aqui Uma projeção que sempre a subir What the fuck Insane isto Bah Receita das televisivas Dá tipo 100 milhões Praticamente Só nisso Premier League Premier League Premier League É tudo Pá Uma surpresa enorme Ver o Leicester Descer divisão Muito estranho mesmo O Fulham Tranquilo Ok O Crystal Palace Também um bocado Surpreendente Newcastle Também foi uma merda Já o Leeds Foi Deu o estoiro O Leeds Leonardo Jardim Caralho O Leeds Deu o estoiro Completamente Mas pronto É isso então Primeira época Tacking Estão Contluída Sobrevivemos E a partir da próxima Tem que ser sempre a subir Porque se for a Tchett Temos divisão E aí é foda E ripam-se Vou de vela logo Provavelmente Mas pronto É isso Eu nos entro na próxima Bye bye Bum